Eu sou do corre Ela quer colar comigo Porque eu sou do corre Cheia de joguinho Mas minha vida não se envolve Coração frio Cê sabe que tá menos nove E não Cê sabe eu sou do corre Ela quer colar comigo Porque eu sou do corre Cheia de joguinho Mas minha vida não se envolve Coração frio Cê sabe que tá menos nove E é Levo ela pra minha casa Onde nós se tromba Cê sabe não pega nada Se eu colo com você Pra tirar sua roupa É essa nova trampa em cima da minha Oh 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 Seu pai acha que eu sou louco Que eu sou bandido só porque eu conto forte Ganho mais que ele ando com vários malotes Na minha conta o saldo mais de meia a nove Com você lá no quarto é só love Love meia meia no rocha a fumaça sobe Ela gosta muito do verde que faz a noite Acha que vai ser pra vida toda Mas se engana Porque eu sou do corre E todas querem sentar E ela quer colar comigo Porque eu sou do corre Cheia de joguinho Mas minha vida não se envolve Coração frio Cê sabe que tá menos nove E não Cê sabe eu sou do corre Ela quer colar comigo Porque eu sou do corre Cheia de joguinho Mas minha vida não se envolve Coração frio Cê sabe que tá menos nove E não Menos nove Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.